Vamos resolver agora a questão 144 do Enem de 2022, prova amarela. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo, observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1 para 50. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 cm de altura e 1,6 cm de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo na limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 cm de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local e ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente, iguais a. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber largura e altura, ou a, a gente pode colocar aqui a altura do nosso refrigerador. Mas qual que é o problema desse exercício? Se liga na dica. Ele tem uma pegadinha. O que acontece? Se eu colocar aqui o meu refrigerador, vamos colocar ele aqui. O que vai acontecer? Eu vou colocar a geladeira aqui, certo? Aqui eu vou colocar a minha geladeira. Eu tenho lá um negocinho, coloco a geladeira. O que acontece? Para cima, para cima, aqui para cima, tem que sobrar 10 cm. Único está o erro que muitas pessoas cometeram nesse exercício. Elas consideram apenas 10 cm aqui de lateral, certo? De espaço lateral. Mas precisa considerar dos dois lados. Então, aqui também é 10 cm. Então, eu vou ter que tirar 10 cm daqui. E eu vou ter que tirar 10 cm daqui para caber. E em cima, eu também tiro 10 cm. Então, a gente aplica essas medidas aqui na nossa escala. Para, então, a gente identificar depois, descontando, qual que vai ser a medida da geladeira, certo? Então, começando com a altura. Eu sei que a altura vai ser aplicada em uma escala. E eu sei que a escala está 1 para 50. Assim como eu falo, anunciado. Então, 1 para 50 vai ser igual a o quê? A altura da nossa maquete, que é 3,8. Então, 3,8 que divide pelo tamanho real. Então, o que acontece? Eu vou ter, basicamente, tamanho real é igual a 50 vezes 3,8. Só que a gente quer em metro, tá? Se liga na dica. Se a gente quer em metro, a gente divide por 100. Se é para a gente dividir por 100, 100 simplifica com 50, sobra 2. 3,8 divide por 2. Então, tamanho real. 3,8 dividido por 2 é 1,9. Então, a gente vai ter 1,9. Só que a gente ainda tem que descontar 10 cm. E eu sei que 10 cm é 0,1 m. 1,9 menos 0,1 é 1,8. Então, a altura aqui é 1,8. Por isso, eu já consigo descartar essas aqui. A gente aumentou para 50% das nossas chances de acerto. Agora, a gente repete esse processo para a largura. Para a largura, eu vou fazer direto. Mas a gente pode aplicar aqui a escala. Mas a largura vai ser 50 vezes 1,6. 50 vezes 1,6 que divide por 100. Então, vai ser 1,6 dividido por 2, que é 0,8. Só que agora a gente desconta 10 cm e 10 cm. Ou seja, a gente desconta 20 cm. Então, menos 0,2 que vai dar 0,6. Se é 0,6, a alternativa correta é a alternativa A. Então, é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 144 do ENEM de 2022. Se você ficou com uma dúvida ou uma coisa que não ficou clara, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente sempre responde a todo mundo. Não esquece também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Porque assim a gente pode continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram Bons Tudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho